Gente, olha o que acabou de chegar aqui, o meu pacotinho tão esperado. Vamos fazer o unbox do Redmi Note 10. Então, bora lá, pessoal. Ó, tá lacradinho, eu vou só tampar aqui porque tem as informações, né? Mas, ó, tá lacradinho e eu vou abrir junto com vocês. Então, bora lá. Tô tão nervoso, gente. Ah! Olha aqui, gente. Vem muito bem embalado no plástico bolha. Bem embalado. E agora, vamos abrir o plástico. Tô muito ansiosa. Olha só. Gente, eu comprei na Amazon, tá? Depois, se vocês quiserem, eu deixo o link aí pra vocês. Note 10. Ai, meu Deus, que emoção. Ai, 64. Gente, ó, chegou agora de tardezinha e eu só consegui gravar. Chegou, tipo, agora 5 e pouco e já são 6 e pouco. Eu só consegui gravar agora. Então, tive que colocar o wing light aqui. Me desculpa pela iluminação, mas é porque eu tava me matando já de curiosidade. Eu não ia aguentar até amanhã. Então, vou abrir junto com vocês aqui. Eu tiro lá. Ai, que linda. Ai, que emoção, gente. Nossa, que diferente. Ai, meu Deus. Aqui tá o celular. Ó, eu peguei o verde. Que era o que tava... A única cor disponível que tava lá era o verde. Depois a gente olha ele. Vamos ver o primeiro que que vem na caixa. Apesar de que vocês já viram vários unbox, né? Eu também assisti. Eu sei que aqui tem uma capinha. Sei que aqui vem uma capinha. Ai. Aqui minha capinha. E vem um manual também. A capinha dele tá aqui, ó. Plástico. Eu já até comprei uma outra capinha na... Ah, veio a chave também, ó, pra pôr o chip. Aqui vem o carregador. Meu Deus. Realmente... É muito grande. Eu vi o pessoal falando, mas eu não tinha... Nossa! Que carregador gigante. Esse aqui é um plástico, é, ó. Tem um papel aqui. Que vem... Será que pode tirar? Acho que pode, né? Que vem embolado aqui, ó. E aqui o cabo. O cabo de carregar. E não vem fone de ouvido mesmo, não. Só isso que vem na caixinha. Eu acho que é o único ponto negativo da Xiaomi, né, gente? Não vem fone de ouvido. Ó. Vamos abrir agora o querido. Ah! Meu Deus, que lindo! Gente, olha que verde bonito. Olha só. Amei. Olha... Ai, gente. Deixa eu ver se eu colocar aqui mais perto da luz pra vocês. Ó. Esse aqui, as câmeras. Olha que lindo. Meu Deus, que emoção. Vamos ligar? Ah, meu Deus. Ah! Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Deixa eu colocar logo a capinha dele aqui, né, meu povo. Ok. Esse aqui eu vou ter que cuidar igual a minha alma. Ixi. Quase não entra. Misericórdia. Amanhã eu vou levar pra colocar uma película. Apesar de que... Vem uma película nele, mas é aquelas de... De plástico, sabe? Ó. Ligou, gente. Agora eu vou ter que configurar ele aqui. Eu vou configurar ele aqui e eu volto com vocês. Mas... É isso. De antemão, estou muito feliz com o meu celular novo. Vou lá configurar, gente. Voltei, gente. Já voltei com a câmera do Redmi Note 8. Hoje já é outro dia, porque ontem eu fiquei até tarde configurando o celular e baixando os aplicativos e mexendo. E eu já voltei hoje com a câmera dele já, pra gente poder já fazer um teste de câmera frontal. E eu estou gostando bastante do que eu estou vendo. Vamos ver na hora da edição como vai ficar. Mas, caramba, que câmera é essa? Essa é a frontal, hein? Bom, e de antemão, o que eu tenho a dizer das minhas primeiras impressões com o Redmi Note 10, né? Tem apenas... Não tem nem 24 horas que eu estou com ele, mas gostei bastante. Primeiro ponto, a câmera é muito boa. Realmente, gostei muito das imagens que eu fiz, das fotos. Depois, se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo só fazendo fotos, sabe? Fotos de plantas, fotos do céu. Em vários momentos do dia, pra vocês verem a qualidade. Porque eu, sinceramente, estou apaixonada na qualidade da câmera desse celular. Gostei do desempenho dele. Cara, ele não travou em nada. Mexi, baixei, super rápido. Super, tipo, você aperta e ele já vai. O desempenho dele é muito bom. Não estou tendo problema com ele em relação a isso. Outro ponto que eu estou gostando muito, gente, é a câmera. A câmera não, é a bateria dele, o carregamento. A bateria dura bastante. Ele já veio com um pouquinho de carga. Se não me engano, 43% quando eu liguei ele. Aí, eu fiquei mexendo até altas horas. E aí, ele descarregou. Estava com 19%. E aí, eu resolvi colocar pra carregar. E eu coloquei pra carregar. E isso já agora, de manhã. E, gente, foi menos de uma hora. Tipo, eu acho que não chegou a uma hora. Ele já estava com a carga de 100%. Então, assim, eu achei muito bacana isso. Porque ele carregou muito rápido. E eu estou usando desde então. Desde a hora que eu tirei da tomada. Em aplicativos. E ainda terminando de configurar. E a bateria dele está durando bastante. Então, eu estou bem satisfeita com a bateria dele também. Então, é isso, gente. Eu vou encerrar esse vídeo pra não ficar muito longo. Porque o vídeo é unboxing e primeiras impressões. Se vocês quiserem saber qualquer coisa desse celular. Deixe aqui nos comentários. Que eu venho responder. Gravo o vídeo mostrando, tá bom? Então, é isso. Super beijos e até o próximo vídeo. Tchau!